Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário. As relações com a família são mais propensas. Você alcançará a grande satisfação se não sair de sua bolha. Você terá energia para realizar suas tarefas, mas ainda terá que desacelerar antes de ir longe demais. Cuide-se. Você se esforçará para preparar melhor seu ambiente. Você tem que consertar suas coisas. Não se afunde em suas emoções. Isso drena sua energia. Você precisa falar abertamente para aumentar o moral deles. Você será realista ao desenvolver seus planos para o futuro. Mesmo que você esteja em boa forma para jogar o jogo da vida, você ainda precisa de uma pausa e um pouco de ar fresco. Humor. Suas palavras não carecerão de resposta. Elas também podem ser prejudiciais para algumas pessoas. Tem cuidado. Você estará em paz consigo mesmo. Não adianta fazer esforços que você acha desnecessários. Este será um dia cheio de energia. Existem milhares de coisas para fazer. Mantenha o foco no essencial para garantir que você não se espalhe demais. Amor. Você terá um desejo inevitável de oficializar seu relacionamento. Ainda é muito cedo. Você tem que estabelecer algumas bases. Antes de chegar a esse ponto. Fique otimista. Sua paciência vai valer a pena. Não antecipe as reações do seu parceiro. Você ficará agradavelmente surpreso ao descobrir que na verdade não é tão diferente de você. Especialmente quando se trata de seus objetivos de longo prazo. Você ficará mais calmo e mais inclinado a buscar harmonia em seu relacionamento. As alegrias do amor estendem seus braços para você. Seria inútil resistir. Aproveitar o momento sem demora. Dinheiro. Algumas questões importantes o absorverão. Termine o que você já começou para reconstruir sua economia e o ar deve estar limpo. Isso permitirá que você recomece com uma base muito melhor para seus projetos. Sua energia será um fator bem vindo em relação às suas preocupações materiais. Cabe a você garantir que isso não se transforme em uma tensão nervosa. Trabalho. A novidade está no ar. Você não terá tempo para relaxar. Você tem que agir. Você achará difícil se afastar se trabalhar no que deveria ser sua prioridade e no que é o menos importante. Você obterá maior satisfação se continuar com o trabalho em grupo hoje. Tenha um bom dia virgem. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.